Salve, salve, rapaziada! Salve, meu povo! Vamos embora pra mais um draft, começando com o Ronaldinho Gaúcho. Mas olha só, mano, olha a tática que eu peguei hoje aqui, tá? Aquela que tem dois meio-campos ofensivos e não tem ponta. Mas, pra nossa sorte, Ronaldinho Gaúcho faz o meio-campo ofensivo também. Já botamos ele no time e já vou dar aquele recado, porque tem gente que não assiste todos os vídeos, tudo bem. Mas fica o recado então, pra galera que tá pedindo modo carreira, fica tranquilo, tô voltando de viagem, daqui a dois dias. Então, daqui a dois dias eu tô em casa e aí vou ajeitar todas as minhas coisas direitinho. Acredito que semana que vem voltamos com o modo carreira. Pegou o recado, né? E, rapaziada, o seu like sempre é importante e sua inscrição também. A futura promessa, mano! Ele veio, Chaves Simmons! Eu tava aqui meio perdidão olhando, ó. Thomas Chaves Simmons. Cara, essa cartinha dele ficou bem da hora, né? Tem um ritmo bom, finalização boa, passe bom, condução boa. É assim, a defesa física dele também é bom. É uma baita carta. 4 barra 4, dedicação alta. Vamos testar ele, porque teve outro draft que eu falei pra vocês que eu queria caçar ele. Agora ele vem do nada. Eu aqui conversando com vocês, toma o Chaves Simmons aí pra ficar ligado, Lucas. Nesse outro meio campo ofensivo, vamos botar aqui o Gomes, que essa cartinha dele é bem apeloninha também, mano. Olha, ó, 5 barra 5, né? Fintas e perna ruim. Início promissor. Vamos de atacante agora. Boa, tem o Pombo, tem aqui o Dauglish, tem o Martial. E tem até o Morata Tots, né? Mas esse Morata Tots aqui é meio... Hum... Não é aquelas coisas. Vou pegar o Martial, que essa cartinha do Martial também é realmente boa. E agora tinha que vir um atacante pesado lá do Martial. Morientes. Papão. Tem também aqui o Cavani. Vou botar o Papão aqui, né? Já que o Ginola, a fantasia não aparece pra mim. E aproveitando que a gente tá aqui falando de jogadores, futebol e tudo mais... Que jogão Real Madrid e City, hein, rapaziada? Fala a verdade aí. Vini Jr. não é um dos melhores do mundo? O cara tá jogando muita bola, mano. Tipo, nota em todos os jogos do Real Madrid. Vini Jr. participa de quase todos os gols. Quando ele não dá assistência, ele faz o gol. Ou ele começa a jogar do gol. E outra. É quase impossível marcar ele. Mano, ele tá jogando muita bola. Ele tem uma intensidade, uma velocidade, uma agilidade no drible que é surreal. Pra quem você tá torcendo? Real Madrid ou City? Comenta aqui. Casemiro. Cartinha da hora. Casemiro felizão ali, né, cara? Vou botar ali no time. Tem o Totes dele, mas vai que não aparece. Ou eu vou de Philips. Não, eu vou de Philips. Essa cartinha do Philips também é bem a peloninha. E aí a gente tem a chance de tirar um Casemiro e Totes mais pra frente. Zagueiro, Doni. E aí, zagueiro bom. Não, Maguire, não. Pegar o de onde tanto tá. Maguire, não. Só pra dar a pasta errada aqui tomar gol, não. Maguire, não. Mais um zagueiro. O Virit. Bom, Ferdi. Esse Ferdi não é bravo. Tirei outro dia e gostei muito. A gente tá com o esqueleto de time bom. Tô curtindo. Ixi, lateral direito deu ruim também, cara. Vamos pegar aqui o Suárez. O Tavenier tem Totes também, então deixei ele de fora dessa. E na esquerdinha é um cara bom também. Uh, eu já tirei esse maluco aqui, hein. Ele é bola, tá? Esse cara aqui é bola. Se você tiver jogando draft e tirar ele, vai botar no seu time. Você não vai se arrepender. Dedicação no ataque, na defesa alta. Tem tudo acima de 80 praticamente. Só a finalização que não. E pra fechar o nosso time titular, por enquanto, temos... Onana. Ou Magnan. Ou Mainhana. Mainhana, é verdade. Vou botar o Onana. Então até que a gente tá com um time legal tirando aqui o lateral direito, o zagueiro e o volante. De resto, já daria pra emendar. E ainda a gente tem o Ronaldinho Gaúcho. Esqueci desse detalhe. Tem o Ronaldinho Gaúcho ali dando mole. Goleiro reserva. Vou botar o Lorris mesmo, o francêsão. E agora tem que vir já um zagueiro Donier. Boa, Donier! Não veio o zagueiro... Ah, é o Roberto Carlos. Vai ficar de fora dessa, Albertão. Ah, veio o zagueiro também, cara. Nossa. O que agora? Vamos garantir o lateral direito ou a zaga? Que isso. E agora, mano? Que medo, velho. Vai que não aparece um zagueiro, né? Acho que vou botar esse cara na zaga mesmo. E torcendo pra aparecer um lateral direito depois. Vai, Donier. Lateral direito. Geralmente, zagueiro é mais complicado de aparecer. E é meio minha língua total. Apareceu aqui. E é Tots, mano. E pior, né? Veio o lateral direito aqui, mas vou pegar o aqui porque é Tots. E ele joga o lateral esquerdo também. Tá, e aí, aí? Mano do céu, o que que eu fiz? Mas enfim. Vai, vai aparecer o lateral direito ainda. Vai aparecer. Confia que vai dar bom. Ó, aqui a gente tem um mané que é interessante. Ele faz também ali ponto esquerdo e SA. Tem o Guindulzi, né? O Guindulzi. Aniversário que é brabo. Esse aqui também é brabinho, vai. Eu tô precisando de volante, então acho que eu vou garantir ele. É, vem pra cá. Vamos botar esse Guindulzi no time mesmo. Temos já um volante melhor. E eu preciso do lateral direito, mano. Tem que torcer muito pra aparecer um lateral direito. Tem Witzel também aqui, mas vou botar o Havertz no time. Donier, lateral direito. Donier, por favor. Por favor, Donier. Por favor, Donier. Manda o lateral direito aí pra mim, cara. Tá vindo agora seu atacante. Botei o Tadito no time. Vou lá pro final, vai. Ai, mano. Deu pi... Nossa Senhora, que foi apelação e não foi pouca, tá? Lozano é bom. O Jota é bom. Deu piero, nem se fala, né? É um monstro. E tem o Mbappé. É um monstro também. E aí? Com todo respeito ao nosso amigo Deu piero, eu vou botar o Mbappé no time. Tem que vir lateral, mano. Tem que vir um lateral... Pelo amor... Isso! Mandou o Dalô. Não é um dos melhores a cartinha dele, mas já vai dar uma força aqui pra gente. Tinha até outro lateral, mas eu prefiro o Dalô. Tá respirando agora. No lateral direito, melhorzinho. Uh! Benzemar ainda só pra tirar onda, tá? Benzemar. Jogando muito também, né? O cara é... Mano, incrível, né? O Benzemar aparece cada vez... Cada tempo que passa, ele vai ficando mais velho, vai ficando melhor. Félix. Bola. Bola demais. Mano, no final das contas, não é que deu um draft bom, velho? Rapaz do céu, veio até o Sidneyzão botar o rebite no time. Caramba, mano. Deu um draft bem da horinha aqui. Deixa eu ver o Mbappé aqui. Eu tenho opções na zaga ali, pra reserva. Tem o Ronaldinho Gaúcho ainda. Poderia ter vindo um volante melhor, tá? Um volante melhor que o Gandolfi. A própria cartinha do Gandolfi, aniversário, seria da hora. Tem o Félix pra dar velocidade se precisar. É, o time ficou bom, mano. E eu vou começar assim, tá? Vou começar com o Benzemar, o Ronaldinho Gaúcho e o Mbappé no banco. A gente troca aqui, depois do início. Vamos ver o que vai rolar nesse time aí de início. Mas a gente vai testar o Xavi Simons. O treinador vai ser o Vascão. Vamos ver se vai dar sorte, tá? Vamos ver se o treinador aqui vai dar liga. Vasco da Gama. A gente não é Vasco da Gama, mas o nome do cara é Vasco mesmo. Tá aí, 91 de classificação, timaço, mano. Doido pra jogar com esse Xavi Simons aí. Vamos ver o time do nosso adversário, Roberto. Nossa senhora, mano. Que timaço também. Timaço também, né? O ataque tá monstro. Começou. Cara, vou precisar de muita força nessa minha defesa aí. Tem que trabalhar muito os caras. Ronaldo Fenômeno. E o Haaland Totti. Ainda tem o Pelé ali na meiuca. Olha a bola já pro Ronaldo. Boa. Já marcou em cima aqui e a gente conseguiu sair jogando. Cruzamento lá atrás. Cabeçada. Não pode perder, mano. Não pode perder, velho. Ele cabeceou sozinho, mano. Aqui, aqui, aqui. O Gomes bateu, pegou o goleiro de novo. A gente tá chegando bem. Estamos pressionando. Mas tem que fazer esse gol. Vou ter que botar o Mbappé. Ai, ai, ai. Benzema e o Ronaldinho. É, foi já 45 minutos. Por incrível que pareça, a gente dominou mais o jogo. Mas eu não consegui ter tanta chance de gol. Quatro chutes só. Era pra ter, mano, feito já os dois gols. Ó, fazer o seguinte, hein. Vamos botar a dupla pesada. Vai vir o Mbappé e Benzema. Vai vir também o Bruxo. Bruxo, vem aí. Jogadaça do Mbappé. Agora, tem que fazer. Não é possível. Vamos! Pra tirar essa zica. Mano, tinha que ser Benzema pra tirar a zica. O goleiro quase pegou ainda. Vocês viram, né? Benzema de novo. Toma, agora vai. 2x0. Mano, impressionante. Caraca, moleque. Benzema, 2. Simons. Simons. Ai, que defesa mentirosa. Benzema já ganhou bem. Hum, que bolão pro Mbappé. Mbappé agedei demais. Saí emocionado, mano. Saí na frente emocionado. Acabei perdendo. Era o terceiro, pô. Ih, rapaz, que presente foi esse? Ó o Benzema aqui, ó. Ai, foi fraquinho, foi fraquinho, foi fraquinho. Tirou. Boa bola. Mbappé, agora caixa. Agora caixa e golaço. 3x0, mano. Mbappé e Benzema mudaram o jogo, cara. Que isso. Correu. Bom, Xavi Simons é monstro. Gostei demais dele, tá? Benzema, vocês já estão cansados de saber que esse cara é brabo. Essa cartinha tote dele. Mbappé também. Eles entraram, mudaram o ataque. O Papam aqui e o Machal não deu liga, mano, hein? A gente tinha bastante intensidade, poste e bola, e os dois não conseguiram criar nada. E aí mudou o time, mudou o ataque. Ronaldinho Garrouch, apesar da nota baixa, entrou bem também. E é isso, rapaziada. Testamos Xavi Simons, hein? Curti demais, a Eterna Promessa realmente é brabo. Cartinha do Xavi Simons é muito boa. Tamo junto e até o próximo vídeo.